da minha e da sua cabeça, isso foram os livros, hoje em dia o povo faz tudo com vídeo, e aqueles vídeos, aquilo é tudo mentira, ele não existiu, criaram um bigode, uma suástica, uma mentira, ele não existiu, mas aí então dá cãibra no meu cérebro, porque tendo oportunidade de andar o mundo todo, como missionário que sou, eu estive na Polônia, eu estive em Auschwitz, eu visitei aquele lugar, para que raios então me fizeram privadas, coletivas, uma encostada na outra, quem não tem privacidade para ir ao toalete? Que tipo de construção faria então privadas, coletivas, uma ao lado da outra, e eu vi essas privadas, com micro distâncias, uma da outra, quem que faz as suas necessidades assim? Para que então uma câmera de gás? Eu vi a câmera de gás, para que uma câmera de gás? Aquilo não é um forno, para que que tem aquilo? Por que que não tinham camas? Quando você precisa diminuir custos, a própria corporação do exército, eles têm beliches, muito simples, mas são camas, uma cama de campanha, são camas, por que não tinham camas lá? E sim estrados, parecendo puleiro de galinha. Por que aquilo então? Quem vai me convencer que aquele tanto de gente magra, esquelética, estava ali porque queria? Por que que eles foram identificados com uma estrela amarela escrito judeu neles? Por que que existem essas estrelas até hoje, que eram costuradas as roupas deles? Por que que todos foram tatuados com números? Me fala que não existiu. Eu ouvi, eu ouvi as histórias, eu ouvi esse lugar. Ninguém arranca de mim que esse homem existiu e que ele foi muito sanguinário, ele foi muito diabólico. Por que que eu digo isso? Porque a gente até hoje que é negacionista e diz que Hitler não fez isso, que não houve o Holocausto. E tem gente até hoje que diz que Jesus não é Deus. E eu quero convidá-los a uma segunda proposição. Por que acreditar em Jesus? Por que acreditar em Jesus? E eu te convido para a gente ir ao Evangelho, ao Evangelho de Mateus, no capítulo 11. A gente vai ler alguns versinhos, do 2 ao 6. Mateus, capítulo 11. A gente lê do versinho 2 ao 6, para a gente meditar em cima dessa pergunta, por que acreditar em Jesus? Diz assim, no texto bíblico, quando João ouviu no cárcere, fala das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, perguntar a Jesus, és tu aquele que estava para vir ou a gente tem que esperar outro? Jesus, respondendo, disse-lhes, aos discípulos que João mandou perguntar, disse-lhes, volta lá, ide e anunciai a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos louvar o Senhor e, embalados pelos cânticos que a gente louvou ao Senhor aqui, dá um quente no coração da gente de alegria e de expectativa de saber que todos os povos te louvarão. É fácil via a mente a própria Coreia do Norte, é fácil via a mente países pós-cristãos, como a própria Noruega, todos confessarão o Senhor. É fácil pensar em tribos indígenas, é fácil pensar em gente aqui no nosso bairro que iam de confessar e os joelhos irão dobrar diante do Senhor Jesus, que veio, que existiu, que existe e que vive o estar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, quero fazer três respostas a essa pergunta que a gente propôs aqui. Por que acreditar em Jesus? Eu dividi em três respostas. Porque é evidente, porque é eloquente e porque é prudente. Três partes. Porque é evidente, porque é eloquente e porque é prudente acreditar em Jesus. Na primeira parte, então, a gente chama disso porque é evidente. E quando eu falo de evidente, vem à sua cabeça evidências e é fácil a gente pensar em um tribunal ou uma cena de tribunal, em que há talvez uma acusação, há um crime, um possível crime, e o que que normalmente advogados e a polícia tentam fazer? Levanta as evidências. Mas tem impressão digital dele lá. Você viu uma gota de sangue que, em análise, é o sangue dele ou dela? Rasgaram a roupa. E se você pega, aquela roupa é da camisa dele. As evidências vão ajudando a mim a você a crer que aquilo ali é verdade. Então, elas trazem uma convicção de certeza quando a gente tem alguma dúvida. E aqui a gente leu esse texto em que o próprio João, o próprio João, aqui tem um outro ensinamento belíssimo, ainda ontem eu comentava com os missionários em uma missão aqui em Brasília, que é quem duvida, onde duvida e como duvida. Porque quem está duvidando aqui do próprio Senhor Jesus é João, João Batista, aquele que era o precursor, o arauto, aquele que falou, Jesus está vindo, Jesus está vindo. Esse homem duvidou. Onde que ele duvida? Na prisão. Ele está preso como duvida, ele leva a dúvida dele ao próprio Jesus. Isso aqui tem ensinamentos belíssimos para mim e para você. Mas pensando nisso, ele está nessa dúvida, a gente precisa trazer evidências. Como que o Senhor Jesus responde para ele com as evidências? Ele fala, os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, gente que era leprosa está curada. E ele vai, mortos estão revivendo. Ele fala isso. Pois então, nessa cena que eu e você, a gente precisa de evidências, eu quero trazer aqui, que entram aqui, entrem aqui, quatro testemunhas. A gente não tem tanto tempo assim. Quatro testemunhas. Eu quero chamar alguém aqui. Alguns não querem revelar o nome, outros podem revelar o nome. O primeiro, por exemplo, eu quero trazer aqui. O nome dele é Bartimeu. Pede para ele falar. Ele vai te dizer que Jesus estava andando na saída ali de Jericó e ele escuta porque ele não vê. Bartimeu era cego. Ele não enxergava e ele está ouvindo. E ele talvez já tinha ouvido falar desse tal, desse Jesus de Nazaré. E diz o texto, então, a notícia dele, o testemunho desse cego, que é testemunha aqui hoje. É ele que está conversando comigo, com você. E eu peço, conta, Bartimeu, como é que foi? Eu ouvi, gente. Eu ouvi e me contaram. Eu percebi que era Jesus de Nazaré que estava passando. Eu sabia das coisas que ele estava fazendo. Então, eu gritei. Jesus, tem compaixão de mim? Cego. Gritou para o Senhor Jesus. Tem compaixão de mim? A turma, tinha muita gente seguindo o Senhor Jesus. Uma multidão, os discípulos de Jesus vieram até ele e falaram, cala a boca. Você está... Um cego, um ceguinho. Você está incomodando o Senhor Jesus? Pois ele se desvencilhava e gritou mais. Jesus, tem misericórdia de mim? Até que mandam chamá-lo. Jesus fala, chama. E traz ele. E aí, quem estava, talvez, abafando o grito dele, agora fala, você teve sorte. Ele mandou te chamar. Diz que ele joga o casaco que estava nele e foi rapidinho até Jesus. E Jesus pergunta para ele, Bartimeu, filho de Chimeu, o que você quer que eu te faça? E o que o Bartimeu disse? Ele era cego. Eu quero tornar a ver. O que dá a impressão que um dia ele enxergou? E parou de enxergar. Talvez como alguns de vocês aqui hoje. Talvez já ouviram. Fala desse Jesus e ele apagou da sua história. Então ele diz isso. Eu quero voltar a ver. E o Senhor Jesus falou, a tua fé. Ele salvou imediatamente. Ele começou a enxergar e ele fez, foi seguir aquela turma e continuou atrás de Jesus. Que basta essa evidência? Tem um cego aqui, o nome Bartimeu, falando para vocês desse Jesus e o que ele fez. Se não basta, como um advogado ou num tribunal, eu quero chamar uma segunda testemunha. Porque falou que ele fez isso com cegos. Cegos passaram a ver. E agora ele diz também que paralíticos passaram a andar. Por isso eu quero trazer. E agora eu quero trazer cinco amigos aqui. Cinco amigos. Que entrem os cinco amigos. Entram os cinco aqui e quatro deles falam, deixe o paralítico falar. Então o paralítico fala, vocês não vão acreditar. Se a do Bartimeu aconteceu na saída de Jericó, a minha foi em Cafarnaum, cidade onde Jesus era o queijê de Jesus. Ele estava sempre por ali. E ele foi para casa. Jesus estava em casa e aonde ele ia, a multidão ia atrás. E nesse dia tinha gente na porta que não tinha como entrar. Gente apinhada. Para ouvir Jesus, então, gente junta, era da natureza dele ensinar coisas que transformam a vida. Ele começou a ensinar. E esses quatro amigos que estão aqui, do lado do paralítico, esse prefere não dizer o nome. Mas ele está com esses quatro amigos. Esses quatro amigos, ele não podia andar. Levam ele até o Senhor Jesus. Jesus está aqui. Talvez também saberam da fama dele, o que ele podia fazer. Eles levaram e chegaram na casa dele e viram que estava cheio de gente demais. Gente, o que a gente faz? Ideia brilhante, uma fé intrépida. Talvez a minha e a sua não é assim. A gente para na primeira barreira. Eis aqui um desafio para mim e para você, para fazer um pouco mais. Creia. Busque um pouco mais esse Senhor Jesus, que ele pode fazer coisas inimagináveis. Esses amigos falaram, vamos pelo teto. Espia onde ele está. Ele está lá falando lá. É no meio da sala. Vamos lá. subiram pelo eirado. E no lugar onde Jesus estava, abriram o teto e desceram o paralítico. Jesus vê aquilo e fala, a fé desses camaradas é de encher o coração de Deus de alegria. E ele, então, primeiro perdoa pecados, que é uma outra conversa que a gente pode ter um dia. Pariseus fala, como assim? Perdoa pecados. E depois ele fala, para mostrar para vocês que eu sou Deus, usando aqui as minhas palavras, ele fala, levanta a paralítica. E anda. E imediatamente, esse paralítico me levanta e saiu andando. Glória a Deus. Eu trouxe duas testemunhas para vocês, já aqui. Mas o texto diz que cegos passaram a ver, que paralíticos passaram a andar. E diz também sobre leprosos. Foram purificados. E aí eu quero trazer uma história para vocês. Essa agora aconteceu não em Jericó, não em Cafarnaum, mas na região da Galiléia, onde um leproso, e agora que a gente passou pela Covid, vocês sabem um pouco mais o que é. Deu empatia com a lepra, um pouco. Porque a lepra não é notícia hoje para a gente, como era no passado. Mas vocês lembram que a gente não podia ver ninguém mais? A gente ficava com medo das pessoas, não podia encostar. A lepra era desse jeito. Quem era leproso ficou para sempre, longe de todo mundo, eternamente com Covid. Sem poder se misturar. Não é que acabou a pandemia e pode voltar. Ele vivia de longe, ele vivia à margem. Então, nesse episódio desse leproso, ele vê o Senhor Jesus passar e, a certa distância, ele cai de joelhos e clama. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Olha a fé desse leproso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o que ele disse? Diz o texto que ele tocou em quem não podia nem ganhar um abraço, um toque. Jesus tocou nele e falou, eu quero. Fica limpo. Imediatamente, ele ficou limpo da lepra dele. Louvado seja Deus. Eu estou trazendo evidências. Por que você e eu devemos acreditar no Senhor Jesus? Eu vou esperando que essas evidências vão fazendo lugar no seu coração. Mas o texto, a resposta do Senhor Jesus para João Batista, que era colado com Jesus, ele está dizendo exatamente isso. Fala para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos estão vendo, os paralelos estão andando, leprosos são purificados. E ele fala, os surdos estão ouvindo. E aí eu conto a história de um surdo, porque eu creio que é a única que tem na Bíblia, a despeito de outros versos dizerem que surdos foram curados, que esse foi na região de Decápolis. Eu gosto muito dessa história dele, porque trouxeram esse surdo. Ele era surdo e gago. Ele não falava bem. E trouxeram ele até o Senhor Jesus, pedindo que impusesse as mãos sobre ele. E aí ele, o Senhor Jesus toca os ouvidos dele, toca a língua dele e diz uma palavra, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, desembarassou-lhe a língua e ele começou a falar e a ouvir, louvado seja Deus. Evidências, eu falei que ia trazer quatro, porque tem mais, mas eu pergunto para vocês, por que o Senhor Jesus fez esses milagres? João pergunta se ele é mesmo o Cristo, esse Jesus que havia de vir. Há uma dúvida, você quando sofre, talvez, pode passar por essas dúvidas. E esse Jesus? E essa fé que eu sigo? E se é crente, está valendo a pena? Essa é a resposta que Jesus está dando para o próprio João. Essas evidências, esses milagres. Por que que ele falou desses milagres? E aí eu quero ler para vocês dois versinhos, dizendo por que que Jesus fez esses milagres. Diz assim, está em João, no capítulo 20, eu vou ler o 30 e o 31. Olha o outro milagre aí. João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, no Evangelho de João. Estes, porém, estes milagres, estes sinais, estes histórias, estes, porém, foram registrados para que vocês creiam, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Por que que Deus, o Senhor Jesus, fez milagres? Era exatamente para me auxiliar e te auxiliar a crer que Ele é Deus. O que que eu e você, uma geração incrédula, a gente faz? Pega um amigo seu de trabalho, pega um colega seu cético e incrédulo, quando você conta dos milagres para Ele, essa geração fez exatamente o oposto. Ela faz exatamente o contrário. Os milagres eram para crer. A hora que você conta que Jesus fez isso, eles duvidam. Fala lá, duvido. Não fez, não. Cego, passou a ver. Leproso, curado, paralítico andou, morto, ressuscitou. Conversa, rapaz. Jesus não existiu, ou Ele não fez isso. Ele era só um professor, um filósofo. Deus, não. Fazer milagre, não. Pois está escrito no texto. A evidência é exatamente para que a gente creia. O que que a gente faz? A gente transforma comida em veneno. Rapaz, isso é grave. Isso é grave. A gente muda. Diz um texto de Isaías, ai dos que trocam, dos que tornam, mal em bem, doce em amargo, luz em trevas. Trouxemos aqui quatro testemunhas, evidências baseadas no que o próprio Jesus falou para dizer por que crer em Jesus. Porque é evidente. A gente deixa essas evidências aqui, mas eu quero pensar um pouquinho mais com vocês nessa segunda parte. Não só porque é evidente, mas porque é eloquente. Eu me lembro que uma vez numa loja de calças aqui em Brasília, uma vendedora me chamou muita atenção. porque eu precisava de uma calça específica e eu escolhi, olhei e falei eu preciso comprar essa calça. E fui até o provador para experimentar a calça. Eis que essa mulher era muito boa vendedora. Enquanto eu estava provando a calça, apareceu na porta do vestiário outra calça. Ela jogou outra calça. disse, seu Carlos, tem essa aqui também. Eu falei, obrigado, coração. E acabei de experimentar a minha e falei, vou experimentar essa outra porque ela pediu. A que eu queria nem ficou tão boa. Enquanto eu experimentava a segunda, ela falou assim, seu Carlos, tem essa aqui também. Jogou outra. Eu sei que no final tinham sete calças jogadas ali em cima da porta, cores diferentes, tamanhos e modelos. e aqui eu fui para comprar, eu não comprei e eu acabei comprando outra. Por que eu estou dizendo isso? Ela foi brilhante. Na soma acumulativa e crescente daquela oferta, eu acabei levando alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Aqui na resposta do Senhor Jesus, a gente nota essas duas coisas, elas são cumulativas e crescentes. Cumulativas e crescentes. Cumulativas por quê? A gente nota, cumulativo é como as milhas que não expiram. Estão todas aí e somadas para você ver. Quando a gente lê o texto, o texto não diz, Jesus então manda responder que cego passou a ver, que paralítico passou a ver, que surdo passou a ouvir. Ele não fala assim. O que ele diz no texto e vocês viram? Ele fala tudo no plural. Ele fala cegos vêm, coxos andam, os leprosos são purificados, surdos ouvem, os mortos ressuscitados e assim por diante. Tudo no plural. Tudo no plural. Então é cumulativo porque junta todo tipo de milagre e muitos do mesmo tipo de milagre. Toma, duvidoso! Como que você não crê? São muitos. Se pensar em cego, a gente falou do Bartimeu, teve aquele outro que Jesus curou porque Jesus não tem compromisso com o tipo de fazer milagre. Ele faz milagre, ele é Deus. Ele não faz sempre do mesmo jeito. Teve um outro cego que ele fez, ele começa a enxergar, ele enxerga, ele pergunta, você está vendo? Ele diz, eu estou vendo os homens como árvore. Ele fez em duas etapas e depois acabou de enxergar. Outro cego, ele fez plural, cumulativo, tem cego que viu Bartimeu, tem esse outro que viu assim. Se você pega paralítico, tem esse dos amigos e tem aquele do tanque de Bethesda. Tinha um tanque de Bethesda há 38 anos sem andar ali, ninguém me bota na água, quando mexe a água diz que tem uma cura aqui, mas ninguém faz isso por mim. Ele falou, toma o teu leito e anda, outro paralítico, outro coxo, cumulativas, evidências que estão aí para mim e para você. Leprosos, a gente não precisa falar nem de mais um, tem outros no Antigo Testamento ou no Novo, tem aquele que ele curou 10. Toma! 10 leprosos de uma vez. Vieram até ele, só um volta para agradecer, 10 de uma vez, cumulativos, plurais. Ele fez isso, que tanto de evidência que você precisa para que Jesus tem poder para transformar a minha e a sua vida. Que esse Natal é a melhor notícia que podia acontecer para o meu e para o seu coração. Eu estou te encharcando com evidências, não só evidências, mas com eloquência. Eloquência é que não é só fala, fala bem, fala gostoso de ouvir, ele me dá mais. Milagres plurais, ele fez isso com surdos, como eu falei, não tem um personagem, mas ele citou em vários textos no plural, surdo, se ele falou e João está dizendo que muitas outras coisas foram feitas, deve ter tido uma pá de surdo que passou a ouvir, louvado seja Deus. Isso vai crescendo, mas não só, se fizesse uma vez só, a gente poderia dizer como a gente costuma dizer, se uma coisa acontece e foi uma vez só, você fala, foi sorte, uma vez só, 300 milagres registrados, tantas coisas acontecendo, foi sorte não, foi poder, foi poder que está sendo mostrado aqui e o seu coração continua duvidoso. Você está bem acompanhado, porque João também duvidou, Tomé duvidou, Pedro duvidou, tantos duvidaram. Então, é passível o meu coração, especialmente em momentos de sofrimento, como o de João, no cárcere, muita coisa deve ter passado na cabeça dele, duvidar, mas estão aqui as evidências. Jesus decidiu responder para ele com isso tudo. Como eu falei, é eloquente, não só porque é cumulativo, mas é crescente. E aqui eu chamo sua atenção, porque vocês viram que eu fui trazendo algumas testemunhas, mas eu parei no surdo, diz que os cegos veem os coxos, ando, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Quando eu digo que é crescente, é tipo, vai aumentando o nível de dificuldade, de expectativa. Tipo, como se curar um cego fosse fácil, mas ainda assim é crescente, porque morreu. É o ditado que a gente fala, morreu, não tem mais jeito. Acabou. Para Deus, a morte não é assim, não. Ele bota a morte para dormir. Ele manda, passa cachorro, igual a gente fala com cachorro de rua. tira daqui, porque ele fez não só com um morto também, mas é também plural. Mortos são ressuscitados. E a gente sabe três grandes histórias. A filha de Jairo, o Talita, que ele vai e depois chama, ela estava quase à morte, chamam ele no caminho, ele é embaraçado por um outro episódio. Quando ele chega, pessoas vêm e falam, já morreu, não tem mais jeito. Ele fala, vamos juntos. Só crê. Ele chega e fala, Talita, levanta. E a menina levantou, glória a Deus. mas são cumulativos e plurais. Em crescimento, mortos, ressuscitados, como foi o filho da viúva de Naim. A mulher tinha só um filho, viúva, filho único, que está no enterro, ele freia o enterro e o menino revive. Glória a Deus. Ou então, o último episódio de Lázaro, que a gente conhece, que era amigo de Jesus, Jesus chorou, Jesus amava Lázaro. Lázaro está morto quatro dias. Qual essa causa perdida, irmã? Você está duvidando porque sua causa está muito perdida? O pecado está há muito tempo no seu coração? Você está muito triste? é muito antigo, a sua história, a sua demanda? Quatro dias, fedido. Lázaro, Lázaro, vem pra fora. Mortos, no plural. Não só cumulativa, mas crescente. Agora, eu quero pensar comigo, com você. Se está crescendo, de cego pra coxo, coxo pra leproso, leproso pra surdo, surdo pra morto, Jesus me vai falar, os pobres, aos pobres está sendo pregado o evangelho. Era a nossa hora, irmão. E os pobres estão ficando ricos? Não era o que a gente queria? Isso é o que você quer. Isso é o que você quer. Não é isso que Jesus está explicando aqui. É muito interessante esses milagres estarem do lado exatamente dessa notícia. culminando, crescente, cumulativo, culminando em e aos pobres é pregado o evangelho. O que aconteceu aqui nesses episódios de milagre e que é muito impressionante culminar com a pregação do evangelho? Qual a boa notícia? Jesus nasceu. É exatamente o que Jesus fez por aquelas pessoas o que ninguém mais poderia fazer. O que Jesus fez pelo cego? A medicina falou não tem mais jeito. É cegueira. É cegueira. Pro coxo, ó, paralisia, não tem jeito. Está cadeira de roda. Não tem jeito. O leproso é câncer, é maligno, não tem jeito. É lepra, não tem jeito. É estado terminal. Está desenganado. São três, quatro dias de vida, não tem jeito. O surdo não escuta, não escuta, não tem jeito. O morto, o gelo do corpo é o selo. Não precisa nem médico falar. Causas perdidas, não tinha jeito. Isso vai crescendo e culminando com aos pobres é pregado o evangelho. O que o evangelho faz? Ele faz por você e ninguém mais poderia fazer. Ele te traz a notícia que o seu desespero de vida, quando não tem mais jeito, do seu jeito. Perdão, que vocês tentaram de tudo, que sua vida está desgostosa, não está dando jeito de como você tentou até aqui, chegou o Natal. Chegou a boa notícia. e aos pobres é pregado o evangelho. O que é esse sentido do pobre aqui? O pobre é exatamente aquele cara que qualquer coisa ele precisa. Ele está falido. Se ele pede um dinheiro e você fala dinheiro não, eu te dou um prato de comida, você quer? Quero. Quero porque ele é pobre. Ele não tem aonde apoiar. Qualquer coisa que vier para ele está bom. Por que o evangelho não bate no seu coração? Porque você tem muita coisa. Porque você está rica. É a soma dos seus currículos que te faz ficar soberba ou soberbo. É porque você ainda confia num bom plano de saúde. É porque você confia numa boa aposentadoria. É porque você confia na sua eloquência. É porque você confia na sua família. É porque você confia na sua herança. É porque você confia na cidade que você mora. É porque você não está pobre. Aos pobres são os falidos. É quando você perde o controle. Ser pobre é eu não tenho mais nada. Tudo que eu tenho é esterco. Não vale nada isso tudo que eu tenho. a beleza que Deus te deu não é isso que te garante nada. Falido. Pobre. A esses, se você estiver nesse estado, chegou o Natal. A boa notícia. E é um milagre essa notícia chegar a você. Porque ela vai te dar o que ninguém pode te dar. Que é uma transformação de vida. E muda a sua história. Isso tudo é eloquente porque com isso tudo que tipo de reação que a gente poderia ter? Então por que acreditar em Jesus? porque é evidente, encharqueia a sua mente com evidências, é eloquente porque são faldas cumulativas, crescentes, desembocando na notícia do evangelho, que é o que eu estou fazendo com vocês aqui. Mas eu digo que porque é prudente crer, porque o final é assombroso. Ele termina dizendo no versinho 6, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, no sentido de escândalo, no sentido de ofensa, no sentido de queimar o filme, no sentido de não crer. Bem-aventurado é aquele, eu poderia parafrasear, bem-aventurado é aquele que crê nisso que eu estou falando. Só que ele diz bem-aventurado. O bem-aventurado, para vocês que já estão acostumados com essa palavra, é aquele feliz, para quem estudou aula de matemática, que você pegava o número e elevava ele à nona potência. É o feliz gordo, é o feliz grande, tira o 9, a nona potência não, bota elevado a N. porque é uma felicidade assim, é tipo um bolo com recheio e cobertura. É muito gostoso, é muito feliz, o bem-aventurado é uma felicidade maior, bem-aventurado, muito feliz, uma plenitude de alegria, bem-aventurado é aquele que está acreditando nessas coisas. Eu sou o Cristo, disse Jesus, só que se isso é verdade, o oposto também é verdade. Se muito feliz é quem está ouvindo isso, é isso, louvado seja Deus, eu precisava ouvir essa verdade hoje, eu preciso perder o controle, eu sou o pobre, eu não preciso ver, nem andar, nem ser purificado, eu preciso ouvir essa notícia e ela muda a minha história. Se isso aconteceu com você, feliz, mas se isso não acontece com você, o oposto é verdade, triste. Do mesmo jeito que o feliz é feliz gordo, grande, substancioso, é um triste, dor de dente, úlcera, depressão, muito triste. Pega areia e mastiga, é ranger de dentes, é pesado, é tenso, porque é muita tristeza, porque não crê, de jeito nenhum. Você é encharcado com essas evidências, com essas verdades, você engole essas verdades e continua com fome. Isso é grave, isso é grave. É a prova de que você está confiando em você e não confia nas evidências que te são provadas. Isso é muito comum nos dias de hoje, muito comum. Eu ouvi um exemplo certa feita de um camarada que ele ilustrou assim, essas paixões que a gente tem pelo nosso jeito e não pelo jeito de Deus. Um sujeito que a gente poderia ilustrar dizendo que ele cria que ele estava morto. Em vida, ele falava, eu estou morto. E no tempo que a gente vive, que cada um fala o que quer ser e pode ser, tudo é relativo, esse dizia, eu estou morto. E o amigo, o melhor amigo dele, vendo que ele, como assim você está morto? E muito devoto àquela amizade, faz alguns estudos, pega um documento de medicina que explica uma tese de medicina mostrando que mortos não sangram. E mostra para ele aquela evidência e diz, amigo, mortos não sangram. Não tem jeito. Ele fala assim, mas eu não estou sangrando. E aí, é um exemplo, o amigo saca um facão e corta a mão dele. E a mão dele começa a sangrar. O cotoco do braço começa a sangrar. Aí ele falou, e agora? Você está sangrando. Ele diz, a medicina está errada. porque o jeito dele, o que ele crê, é mais importante do que qualquer evidência. Esse é o jeito da nossa geração incrédula, do nosso coração. João Batista duvidou. João Batista duvidou. Pensa alguém com o coração escuro e gelado. Como assim crer no Senhor Jesus? Esse é o pior nível. É você tentar sair dessa angústia, mas você continua nela, porque você prefere não crer. Te dou as evidências, você as engole e continua com fome que eu falei. Para quem lembra, Caverna do Dragão. Você tenta sair, o único, traz você de volta. O Satanás. Tem uma força contrária. Foi um desenho animado, tá, irmão? Esse que eu estou contando é um desenho animado de um grupo de meninos que eles não davam conta de sair de um mundo perdido. É quem não dá conta. Parece que tem uma, é a prova de que tem uma força contrária que não deixa as pessoas crerem. O nome disso é pecado. O nome disso é pecado. Tem uma força escura como uma bola de ferro que segura as pessoas para não crer. É preciso uma força maior. E ela está sendo anunciada para mim e para você aqui. A gente começou, né, essa última parte aqui dizendo dessa alegria. Bem-aventurado. Tudo que promete alegria as pessoas experimentam. Qualquer coisa nessa geração e mesmo em você que promete alegria a gente testa, a gente experimenta. Seja beber muito vinho, seja assistir muita série, seja comer uma comida, seja ter muitas viagens, seja comprar muitas coisas, seja ter mais homens, mais mulheres, mais prazeres. Tudo a gente testou para ver se trazer felicidade. Mas quando é anunciado que bem-aventurado, feliz, é aquele que crê que não tem o Senhor Jesus para o tropeço, mas para o rocha, de sustentação, aí você não quer provar. Não, isso aí é conversa. A medicina está errada. Eu é que estou certo. Então fica com a sua cabeça. Fica com a sua cabeça. Porque eu encerro aqui. Porque a gente começou com uma dúvida respondida nessa noite. Por que crê em Jesus? Está passado de provas aqui. É evidente, é eloquente e é patente. Agora eu termino essa noite com uma dúvida. Deus existe. Ele existe para você. Essa dúvida é por sua conta. Só você, diante de Deus, que pode ter essa resposta. Vamos orar? Vamos apertar os olhos e vamos orar? Eu vou orar hoje, então. E foi de Deus porque eu queria orar mesmo. Um pedido, inclusive, particular. Minha pequenina Nina deu uma bronquiolite. A gente tem uma viagem marcada e eu vou pedir esses milagres que só Jesus pode fazer. E eu vou colocar o seu pedido aqui também. Você sabe qual que é o seu? impossível e se Deus quiser ele pode fazer um negócio diferente aqui hoje. Vamos orar? Vamos orar pela Julinha. Vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor por essas coisas que o Senhor inaugurou. Só o Senhor pode fazer. Quem lançou milagre na história foi o Senhor. Não tem um inventor melhor com poder melhor. um tenista é provado pelo bom jogo dele. O Senhor é provado como Deus pela soma dos milagres que o Senhor tem feito. A maioria dos surdos que eu conheço estão aqui. São esses que não ouviam no passado a tua boa voz e hoje eu estou cercado de irmãos aqui que ouviram a boa notícia e tem vidas transformadas aqui, Deus. A gente quer juntos aqui em família te louvar, te agradecer por tantas evidências. A gente tem as nossas histórias. Eu poderia aqui, Deus, chamar cada um dos meus irmãos para juntos aqui a gente contar o nosso episódio de surdez sendo encerrado. A nossa paralisia sendo vencida, a nossa lepra sendo curada, a nossa vida sendo transformada, a nossa morte sendo então ressuscitada. A nossa história mudou. Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo isso que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Foi a tua resposta. Mostrando para João quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Sabendo disso, encorajados por isso, eis aqui as nossas demandas, Deus, a gente crê que o Senhor continua vivo e a gente precisa muito do Senhor porque estamos falidos. A gente não tem aonde correr. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eis os nossos pedidos, Deus. Tem meninas, meninas novinhas precisando de fôlego nos pulmões, Deus. E só o Senhor que bolou pulmões, bolou os brônquios, os alvéolos, traqueia, nariz e a respiração produziu o ar para que essa engrenagem funcionasse. Só o Senhor pode fazer isso, Deus. O Senhor pode até usar medicamentos, eu clamo que o Senhor faça isso, mas o Senhor pode, Deus. Se for para a Tua glória, Deus, mais diante do Senhor eu quero orar crendo e sabendo de um Deus que trabalha de um jeito e de outro, Deus. O Senhor continuará sendo Deus se essa menina não sara, Deus. Se a minha princesa continua doente, eu quero continuar crendo. Arranca a dúvida do meu coração na minha angústia para que eu não duvide do Senhor, mas creia que eu seja crente, Deus. E assim todos os outros, meus irmãos aqui, que tem demandas difíceis, demandas impossíveis, demandas engastalhadas, demandas grudentas, demandas complicadas, demandas embaraçadas, que está difícil demais, Deus. Pois nós gritamos como o Bartimeu, Jesus, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, faz alguma coisa nessa noite, Deus. Quem nos ouve, quem escuta essa mensagem, que tem uma demanda secreta, um pecado insistente no coração, que o Senhor e só o Senhor que é Deus, que vivo está, que reina sobre todas as coisas, o Senhor pode fazer alguma coisa, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar em último lugar por uma demanda também pessoal, pela filha do André e a filha da Paula, a Júlia. Deus, ela nasceu e está vivendo dentro de uma UTI neonatal. Já se vão 35 dias. E eu quero clamar ao Senhor, houve gente que sofreu, como a gente disse aqui, 38 anos, mas o Senhor, quando quis, pôde e fez, mudou a história dessas pessoas. Eu clamo ao Senhor que sobrevie o sofrimento da Júlia, Deus. Só o Senhor pode. Na UTI neonatal, ninguém pode nem visitar, mas o Senhor sim. O Senhor pode entrar numa noite dessas e dar um golpe de poder na vida da Júlia para que todo mundo que ouça o que aconteceu com ela, confesse que há um Deus que entra em UTI e que muda a história de bebês, Deus. O Senhor pode fazer essas coisas. Deus, não nos faz ouvir tantas histórias de milagres para crermos que o Senhor fez no passado, mas o que o Senhor não pode fazer no presente. Mas Deus, se o Senhor não fizer mais nenhum milagre, não nos fará falta para crer, porque o Senhor fez o maior milagre de todos os milagres na cruz do Calvário. Foi naquele dia que toda a nossa dúvida, toda a nossa incredulidade foi derrotada na cruz do Calvário e o Senhor pagou toda a nossa dívida, todo o nosso escrito de dívida na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pela notícia do Evangelho, por poder, como crentes, celebrar o Natal com essa notícia boa, gostosa, para a gente é Natal de verdade. Eis aqui os teus bem-aventurados, que eles voltem para casa felizes e com vontade de proclamar, de avisar para tantos outros, creia, Jesus existe. Vale a pena acreditar em Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.